Olá, nós vamos fazer um projeto aqui de troca de lâmpadas luminárias, da sala aqui. A gente vai trocar por lâmpada LED e vamos medir a luminância aqui. Eu estou perto da luz aqui, a luz do sol aqui não está batendo aqui ainda. A luminância é maior aqui nesse ponto aqui. É a luminância da luz grande. A gente vai andar até o final lá e vamos medir para a gente vai refazer esse teste com a arma da LED. A luminância voce aqui. Aqui já caiu para 80, 37, olha o gráfico, se vê até que graça ela despencou, aqui embaixo da luminária, aqui olha, aqui embaixo da luminária, aqui ela aparece aqui no foco, aqui faz 130, 125, vamos andando aqui, aqui diz quem compra 25, 80, 125, você vê que próximo disso daí, melhor mais que isso, vou fazer de volta, 77, embaixo fica 120, é isso aí, só repetir o teste de novo, né, pessoal comercial, bem debaixo aqui, a luminária, né, 137, 75, né, a luminária tende a ser melhor, é isso aí, nós vamos substituir as lâmpadas por lâmpada LED e ver como é que ficou aí, o pré e o pós, ó, agora como é que estão aqui, né, hoje, vou te ver como é que ficou, é isso aí gente, um abraço a todos aí, até a próxima.